Nívia Maria, nome artístico de Nívia Maria Cândido Graieb. É uma atriz brasileira nascida em 7 de março de 1947, no Rio de Janeiro. Sua trajetória artística começou no teatro, com a peça chamada Lírio, em 1961. Na TV, ganhou notoriedade em novelas marcantes como Sangue do Meu Sangue, em 1969, e Dona Xepa, em 1977. Sua habilidade em interpretar personagens complexas e emocionantes a transformou em uma das atrizes mais respeitadas do país. Com uma carreira que abrange mais de seis décadas, Nívia construiu um legado impressionante. Ela tem sete prêmios e cinco indicações, 70 trabalhos na televisão, dois filmes no cinema e oito peças no teatro. Além de seu talento artístico, Nívia Maria é reconhecida por sua postura ativa em causas sociais e culturais. Olha só... E aí... E aí... A CIDADE NO BRASIL